Música Rapaziada, eu sei que a nossa realidade é um pouco diferente dessa que vocês vão ver no vídeo agora Mas vale muito a pena É Lamborghini branco pérola, cetinado É Lamborghini com cor que eu nunca vi na vida McLaren roxa Porsche jogando de lado É um negócio insano, de verdade O PIB brasileiro vai estar nesse vídeo E você vai entender o porquê Mais uma compilação aqui na Avenida Europa Com muito carro top Dessa vez a compilação selecionada Foi de super carros, fechou? Metinha de 500 likes, tamo junto e bora pro vídeo Música Eu sou fã de Porsche, vei Depois que baixo o carro E eu tô no caminho Eu ganho uma anenização se eu sobreviver Música 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 O que é isso? E aí 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 Deixou Não é cara velho E aí Ih E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tá bonito, hein? Pause pra foto Galera, pra quem não sabe, eu pensei em pegar o... Eu tava na dúvida entre a GT3 RS ou o Jetta Aí eu falei, quer saber, vou pegar o Jetta porque é um pouco mais econômico, só por isso Por que, safado? A maceragem? Você é burro, cara Olha a maceragem lá do Alwanda Cid Se fodeu Demasiada, comenta aí, é lindo ver esse tipo de coisa Mas a gente deve colocar nos vídeos ou não? Eu coloquei esse pra mostrar como exemplo Se é o tipo de conteúdo que pode dar problema ou não Então vai lá embaixo, comenta pra gente seguir o canal juntos Ali ó, o Dub, essa aí eu conheço Aquela Lamborghini Aventadora, não é? Ela pode ser aventureira, Aventadora, não Ui! Mas é Aventadora o nome Branco Pérola Tosco É a cor que eu quero colocar no Cid Que é se vai ficar, será, tão bonito quanto o Balamburghini? Não, nunca nem vi Branco Pérola Tosco Vocês viram, né? Acho que era um Jaguar Até o dono de Jaguar é rondeiro Você vê ele cortando de giro? Só que, irmão Você tá de Jaguar, mas você não tem VTEC, parça Poucas ideias É, esse aqui é forte É, você tá de Jaguar, mas você não tem VTEC, parça É, você tá de Jeho, mas você não tem VTEC, parça . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Old school ou new school? Passatão contra R8. Caralho, essa foi bonita, mano. Tchau. Mano, é por isso que eu não comprei esse carro, velho. Tchau. 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 Amém.